Pessoal, vamos falar da possibilidade da China invadir Taiwan num futuro próximo. Vamos entender o que tem nisso daí. A gente já falou sobre essa questão da população estar estocando comida, e com o Estado do governo ter mandado estocar comida, e um dos problemas pode ser justamente a ideia de estocar comida para a invasão de Taiwan. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por faca-bomba-tiro, corpinho bem gostoso, Duque, Silvio e Mendes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a quem está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a gente já falou desse papo do governo chinês pedir para a população armazenar comida, a gente já deixou claro que isso pode ser várias coisas, pode ser o próprio governo, pode ser realmente um surto de Covid, o governo está querendo controlar o surto de Covid. Lá, vocês sabem, eles adotam a estratégia do Dória de trancar todo mundo em casa e coisa e tal. Então precisa mesmo ter comida em casa para as pessoas sobreviverem, isso pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser a questão econômica, a gente já falou em outros vídeos, como a situação econômica na China está muito grave, principalmente pela falta de energia, carvão, gás, esse tipo de coisa, tudo está em falta lá na China, está com preços muito altos. E isso é particularmente preocupante lá, porque tem vastas regiões da China que são muito frias, que agora a gente está entrando no inverno no hemisfério norte, então o pessoal vai sofrer um bocado. Tem o pessoal lá na região mais rural da China que está apavorado, que não sabe como vai sobreviver ao inverno. Realmente é uma situação complicada essa que eles estão vivendo lá. Então existe a possibilidade do governo estar simplesmente preparando o pessoal para o inverno para justamente fechar a economia, alguma coisa desse tipo. Todo mundo sabe que o Xi Jinping tem intenção de se tornar o Mao Zedong de novo da China. Vamos ver como isso acontece. Mas uma das teorias é que justamente esse pedido do governo para as pessoas estocarem comida é justamente prevendo uma guerra com uma duração relativamente longa, de forma que as pessoas precisam estar preparadas para essa guerra, e essa guerra seria, o mais provável, a guerra por Taiwan. Veja, é só uma das possibilidades. Como a gente falou, pode ser várias coisas, esse negócio de estocar comida, Taiwan é uma dessas possibilidades. O que está favorecendo essa visão é justamente, como diz aqui esse jornal italiano, tem circulado na mídia lá chinesa vídeos de vários tanques e materiais bélicos sendo transportados de vários lugares da China em tese em uma preparação para uma guerra. Vou tocar um pouquinho aqui do vídeo. Mas lembra, como ele próprio fala aqui, vídeos não verificados, ou seja, ninguém sabe se esses vídeos de fato são do governo da China, são de agora, não são vídeos antigos, enfim. Veja, a China já promete há muito tempo esse negócio de invadir Taiwan. Isso não é uma novidade muito grande não. E o grande problema para a China invadir Taiwan é que ela sabe que isso fatalmente vai gerar uma guerra de proporções gigantescas. Ela vai ter, de fato, vai estar comprando briga com gente muito grande. Ao contrário de Hong Kong, que ela tinha ali vários argumentos para tomar conta de Hong Kong, acabar com o pacto de dois regimes, um país, dois regimes, e anexar Hong Kong como eles fizeram, com Taiwan eles não têm esses argumentos. Embora Taiwan não seja reconhecido na ONU e coisa e tal, a gente sabe que os Estados Unidos já falaram que vão defender Taiwan e a China fazer uma ação desse tipo praticamente garante que vai haver uma guerra contra os Estados Unidos e que pode ser uma guerra muito ruim para a China. A China é uma potência militar, não tenha dúvida disso. Agora, até que ponto conseguiria fazer frente ao exército americano? O exército americano, as forças armadas americanas são realmente as maiores do mundo, tem uma ampla experiência de guerra, coisa diferente da China. A China há muito tempo não entra em guerra com ninguém, então os soldados não estão acostumados à guerra em si. E até com a Índia o pessoal acaba perdendo, porque também tem o problema que eles falam que é uma tragédia lá na China, que foi a política do filho único que acabou gerando um monte de filho único. Todo mundo sabe que filho único tem uma tendência, não estou dizendo que todos os filhos únicos sejam assim, mas filho único tem uma tendência de ser um cara mais mimado, uma pessoa que não quer se esforçar tanto assim, justamente porque os pais fazem tudo por ele. Então, no final das contas, o exército chinês, segundo dizem, tem esse problema de personalidade dos soldados, tanto que muita gente acredita que até numa guerra entre a China e a Índia, a China perderia, apesar de ter um arsenal muito maior. Com os Estados Unidos, então, nem se fala. Bom, e para corroborar esse negócio, a mídia americana reconhece que os Estados Unidos perderiam uma guerra contra a China por Taiwan? É lógico, a mídia americana, vocês sabem, é controlada pelos chineses. Então, não preciso dizer que esse tipo de coisa é uma lorota completa, tentando botar essa imagem, mas todo mundo sabe que a China, a China sabe que uma briga não seria decidida pela opinião na imprensa, ao contrário de ser decidida pelas ações militares em si. E certamente os Estados Unidos têm uma superioridade enorme sobre a China nesse quesito. Ah, mas a China tem mais navio, não sei o que lá, cara, meu amigo, vai por mim. Em termos de tecnologia, os Estados Unidos estão muito à frente, conseguiriam ir muito mais longe. Mas bem, espero que não chegue a isso. O que eu estou dizendo é justamente que a China é o único ponto, o único obstáculo para ela tomar Taiwan. Agora, deixa eu analisar essa notícia de outra forma, tá? Esse próprio artigo aqui da mídia australiana chega à conclusão no final que não existe, embora a China esteja se movimentando, ela queira dar essa impressão e coisa e tal, tem várias notícias de aviões entrando no espaço aéreo de Taiwan também, o tempo todo, esse tipo de coisa, mas tudo indica que isso é apenas o mais do mesmo, ou seja, mais agressão chinesa a Taiwan. Eles já fazem isso há muito tempo, eles vão continuar fazendo por muito tempo, mas eles não seriam capazes de dar a primeira, de começar essa ação, porque eles sabem que eles acabariam perdendo isso daí. Então, num futuro curto, o mais provável é não haver essa invasão. Então, assim, está toda essa movimentação da China para invadir Taiwan e coisa e tal, é verdade, mas, na prática, isso acontecer no futuro próximo é pouco provável. É lógico, se você imaginar um horizonte daqui a cinco anos, dez anos, a coisa muda de figura. Mas você pode perguntar, por que então que eles estão fazendo essa movimentação toda, estão falando para guardar comida e coisa e tal? Bem, como eu disse para vocês, o problema todo lá é político. Xi Jinping está enfrentando problemas com o partido dele lá na China. Ele perdeu muita popularidade com a questão da Covid, com a questão da economia caindo, perdendo força, a economia chinesa. E o fato é que, como eu falei para vocês, ditaduras parecem coisas muito sólidas para quem vê de fora, mas, na verdade, para quem está ali, é um castelo de cartas. Está cheio de gente ali no segundo escalão do governo chinês querendo derrubar o Xi Jinping e entrar no lugar dele. Existem várias facções ali dentro do governo chinês. Então, no final das contas, existe sim um risco de colapso do governo chinês, particularmente do governo do Xi Jinping. Tem eleições lá ano que vem, então existe toda essa briga aí para o Xi, ele quer continuar no poder e coisa e tal, mas tem muita gente no partido que acha que já deu, o Xi Jinping está na hora de trocar ele lá do partido. Enfim, o que eu quero dizer é que essas demonstrações de força são excelentes para ditadores que estão sem apoio. Por quê? Porque eles criam um diversionismo, criam uma narrativa para unir a população. Não como você vai criticar o governo se agora a gente está em guerra por Taiwan, não sei o que lá, estamos nos preparando para assumir Taiwan e coisa e tal, você não pode ser contra isso. E é lógico, todo mundo do Partido Comunista Chinês é a favor de anexar Taiwan, mas todo mundo sabe que eles não podem fazer isso. Então, esse esforço, essa apresentação, se fazer de conta que vai invadir, pode ser justamente, é justamente, certamente, uma jogada do Xi Jinping para tentar atrair simpatia e acabar com a oposição, ou seja, tirar argumentos da oposição. Ninguém vai querer brigar com ele se ele está fazendo um negócio que é uma coisa corajosa, uma coisa que todo mundo gostaria de fazer lá na China, que seria realmente tomar Taiwan. Então, eu queria falar para vocês que na época que Hong Kong foi vítima da mesma coisa, Hong Kong, a China conseguiu invadir, anexar, e hoje em dia Hong Kong é uma cidade chinesa como outra qualquer, perdeu todas as liberdades, apesar dos pactos assinados anteriormente, mas como eu falei, na época ninguém ia entrar ali porque todo mundo já reconhecia Hong Kong como território chinês, então não haveria como os Estados Unidos ou Inglaterra ou Europa entrarem contra a China ali. Então, foi sem dúvida alguma uma sacanagem, foi uma coisa que foi feita pelo Xi Jinping nesse sentido já, justamente para mostrar, força, mostrar que ele está, a China retomou Hong Kong, acabou aquele negócio do pessoal protestar contra o partido chinês, o partido comunista chinês lá em Hong Kong, acabou com isso. E lógico, eles adorariam fazer isso com Taiwan, mas Taiwan é outra história porque Taiwan, além de ter a promessa dos Estados Unidos de defender, ela tem também uma importância tecnológica muito grande, tem muitas fábricas, particularmente fábricas de chip lá em Taiwan, que são fundamentais, não apenas para a China como para os Estados Unidos. Então, no final das contas, esse tipo de guerra não interessaria a ninguém. Então, no final das contas, essa é a minha posição sobre isso daqui. O Xi Jinping está querendo fazer de conta que vai invadir Taiwan? Sim, está querendo fazer isso por motivos políticos, para ganhar apoio da população e apoio dentro do partido. Eles vão invadir mesmo Taiwan? Não no curto prazo. Pode ser que mais para frente as coisas mudem, mas não no curto prazo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.